E aí meninas, tudo bem com vocês? Então, vocês me pediram pra eu ensinar esses brindes, tá? São portas cartões, pode ser também um porta espelho, enfim, tem mil e uma utilidades aí. A pessoa pode usar como um chaveiro, colocar o cartão dela de crédito, enfim, vai da imaginação de cada uma. E eu vim aqui trazer como é que eu fiz essa peça. É muito simples, tá? O material que você vai precisar, às vezes, é até retalho que você tem aí embaixo daquela tua mesa, tá? Então, você vai precisar de uma régua, de um cortador circular, canetinha de couro, às vezes, pra poder marcar alguma coisa, tá? Vai precisar de dois ilhós margarida, um pedacinho de correntinha, mais ou menos uns 5 centímetros, e o sintético. Eu tô usando aqui o sintético Baby, que você encontra lá no meu site, adrianadourado.com.br, ou na minha loja, que fica na Rua Augusta, 1371, loja 204, ali, travessinha da Avenida Paulista, tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, não tem muito segredo, tá? Esse material, ele tem aqui, ó, uma manta. Então, você não precisa colocar forro, nem nada. Ao mesmo tempo, dá pra usar como se fosse corte a fio, porque é um porta-cartão, é uma peça pequena, tá? E a medida que você vai precisar é de 11 centímetros por 14. Pra fazer o chaveirinho, você vai precisar de 2 centímetros por 24. Então, vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer é uma barrinha aqui e uma barrinha aqui, tá? Lá na máquina. Uma barrinha em cima. Barrinha embaixo. Dobra o material ao meio e une nas laterais. Só isso. O porta-cartão está pronto, tá? Feito isso, nós vamos finalizar com o ilhós, tá? E o chaveirinho também só vai precisar do ilhós. Então, nós vamos usar essa matriz, que é a matriz margarida, tá? Aí, ó. Essa tirinha, ela tem 24 por 2. Você vai deixar mais ou menos 11 centímetros, ó. Tá? Dobra ela. E aqui você dobra novamente. Certo? Pega o ilhóizinho, coloca de cabeça pra baixo, e você aperta no balancinho. Essa matriz, o legal é que ela já fura, já perfura, né? Ó. E já dá o acabamento. Esse aqui já tá pronto. Vou fazer a mesma coisa no porta-cartões. Coloco o ilhóizinho. Vou colocar aqui no cantinho. Aperto. Ele também já deu o acabamento. A correntinha, encaixo ela aqui. Fecho com o auxílio de um alicate. Eu coloco o chaveirinho. Se você tiver uma máquina pra poder fazer personalizado, você pode usar. Se não, você pode simplesmente fazer o presentinho. Ou você pode colocar uma etiquetinha sua. Prontinho. Tá aqui, ó. Lindinho. Rapidinho, tá? Eu vou colocar o diva, porque eu tenho a máquina. Prontinho. Personalizei, tá? E, ó. Já tá prontinho pra poder presentear uma diva aí. Como vocês. Prontinho. Prontinho.